Vermes e parasitas intestinais podem fazer o seu cachorro passar de brincalhão e comilão para um cachorro amoado e sem apetite. Isso porque, quando o cachorro está com vermes, acontecem várias mudanças fisiológicas e comportamentais. E essas mudanças, muitas das vezes, podem acarretar no óbito do cachorrinho. Nesse vídeo, você irá entender como saber se o seu cachorro está com vermes e como providenciar um tratamento imediato para seu amiguinho. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreva no canal da Pet Afeto. Lembrando que aqui eu posto novidade todas as semanas ensinando você, tutor de pet, tutor ou tutora de pet, a lidar melhor com seu amiguinho de quatro patas, seja ele cachorro ou gato. Então, sem mais delongas, vamos lá. Cachorro com vermes, quais são os principais sintomas? Assim como qualquer doença ou problema de saúde, um cachorro com vermes tende a apresentar alguns sintomas ou sinais clínicos. Dessa forma, uma vez esses sinais percebidos por você, é possível concluir se o cachorro está ou não com vermes. Os principais sintomas de um cachorro com vermes são Falta de apetite, apatia, diarreia, saída das fezes, perca de peso, vômito, abdômen inchado, hábito de esfregar o bumbum no chão, anemia, tosse, fadiga excessiva, perca de pelo ou pelagem opaca e desmaios. Vale lembrar que o animal não precisa ter todos esses sintomas para estar com vermes. Então, se você começar a observar sintomas assim parecidos no seu cachorro, se atente às próximas dicas que vou passar aqui, porque possivelmente o seu cachorrinho está com verme. Agora, é importante que você tenha em mente quais são os principais tipos de vermes que acometem o cachorro. Um dos vermes mais importantes que podem acabar acometendo o seu cachorro é a dilofilaria. A dilofilaria, também conhecida como verme do coração, acomete principalmente o coração, vasos sanguíneos e pulmão do cachorro. Dessa maneira, é fundamental que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, porque essa doença, esse problema com esse verme é muito difícil de tratar. E a progressão dos sinais clínicos também acontece muito rápido. Então, você precisa identificar que o animal está com sintomas e imediatamente levar para o veterinário para que ele diagnostique de fato se se trata de uma dilofilaria e então iniciar a partir dali o tratamento. Os principais sintomas causados por esse verme são tosse, cansaço físico, desmaios ou síncopes. Caso você não saiba, a síncope é semelhante a um desmaio. Se trata de um apagão repentino, o cachorro às vezes está em pé, brincando, do nada ele apaga e volta a brincar depois. Isso é uma síncope. Esse verme do coração causa principalmente esses sintomas, porque o coração está diretamente relacionado com o fato do animal ter cansaço físico, ter tosse, ter esses desmaios. Então, se ligue nesse tipo de sintoma. Principalmente se você viajou ou se encontra em uma área mais tropical, como Amazônia, São Paulo, uma região mais úmida. Ou se você viajou recentemente para um lugar assim, que é onde normalmente a gente encontra esse tipo de verme da dilofilaria. Outro tipo de verme muito comum é a Ancilostomíase. Esse parasita tende a estar presente em alimento e água contaminada. Então, ele penetra na pele do animal, caindo na corrente sanguínea, e normalmente ele vai para ali no intestino do animal. Por isso, é fundamental você manter o ambiente onde o seu animal vive limpo. Principalmente se atentar com o tempo que aquele alimento dele fica disponível ali, porque pode gerar uma contaminação. Então, também fique de olho onde você vai armazenar a ração do seu pet, porque você pode acabar dando uma ração já contaminada para ele. Em filhotes também pode ocorrer a contaminação através do leite materno. Isso é muito importante, preste muita atenção. Dessa forma, o uso de remédio para verme para cachorro filhote deve ser preconizado como medida de prevenção. Ou seja, mantenha a vermifugação do seu cachorro em dia. Principalmente se se trata de um filhote, porque ele pode acabar bebendo leite contaminado e acabar com esse verme. Quando esse parasita chega no intestino do seu pet, pode levar a quadros de diarreia com sangue. Então, se o seu filhotinho está com esse problema defecando, diarreia com sangue, se ligue nessa dica. Agora, um outro verme comum é a toxocariase, ou toxocaracanes. A transmissão desse parasita ocorre principalmente pela ingestão de fezes ou alimentos contaminados também, principalmente com ovinhos da larva. Esse parasita é mais comum em cadelas prenhas e filhotes. É um verme que pode ser transmitido para seres humanos. Então, muita atenção, porque se trata de uma zoonose. Zoonose, caso você não saiba, são doenças que podem passar do animal para o ser humano. Esse parasita da toxocariase, ele elimina ovos no intestino. Portanto, é comum observar presenças de pontinhos brancos nas fezes do cachorro. Então, se o seu cachorro defeca e você reparou que tem alguns pontinhos brancos, muito provavelmente é alguns ovinhos de parasita ou de vermes. Então, é importante que você observe bem isso também. Agora, é importante a gente falar sobre a prevenção para o seu cachorro não ter verme. Se você está aqui porque você já suspeita que o seu animalzinho tenha verme, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar o que você deve fazer. Mas agora, falaremos sobre a prevenção. Antes de pensar no vermífugo, pense no ambiente onde o seu animal vive. Pense também na maneira em que você armazena o alimento do seu cachorro, além de cuidar com a vasilha suja do seu animal. Poucas pessoas têm a sensibilidade de lavar o potinho do cachorro. Então, se você está aqui nesse vídeo, se atente a isso. Procure sempre lavar a vasilha do seu animalzinho, pelo menos uma vez ou outra, duas, três vezes na semana. Isso ajuda a prevenir contra vermes que já estão ali presentes na vasilha do animal. Além disso, ainda você deve se atentar à retirada das fezes, restos de alimentos e sujeiras orgânicas no local onde o seu animal vive. Então, deixe o ambiente bem limpinho ali, porque com certeza você estará evitando a proliferação de possíveis vermes. Agora, com relação à vermifugagem, a recomendação é que o remédio de verme para cachorro filhote deve ser administrado entre os primeiros 15 a 30 dias de vida do pet, repetindo a dose de uma a três vezes com intervalos de 15 dias. Repetindo, a recomendação é que você vermifugue o seu filhote de 15 a 30 dias após o nascimento. E depois você vai repetir a vermifugação mais duas vezes com intervalo de 15 dias. Perfeito? Entretanto, não existe uma regra definitiva caso o seu cachorro esteja com a vermifugação atrasada. Então, você deve procurar um veterinário para que ele indique para você o melhor vermífugo nessa situação. Agora sim, o que você deve fazer caso o seu cachorro já tenha verme? O diagnóstico para a maioria dos vermes é por meio de um exame chamado coproparasitológico, que é o exame de fezes, onde o veterinário vai avaliar se existem ovos ou cistos nas fezes do seu animal. Também é comum fazer o exame de sangue, o hemograma. Isso ajuda muito a você tirar o plasma do sangue do animal e ver se, de repente, ele tem uma dilofilaria, por exemplo. Esses são os principais métodos de diagnóstico caso o seu cachorro já tenha verme. Então, primeiramente, observe se o seu cachorro tem algum dos sintomas já mencionados. Em seguida, questione-se com relação à vermifugação do seu animal. Caso desconfie que o vermífugo está atrasado, consulte o veterinário para que ele indique algum para o seu pet. Diagnosticado o problema, o tratamento varia, então, de acordo com cada tipo de verminose. Então, não existe uma receita de bolo. É necessário você avaliar se o seu animal tem algum sintoma, levá-lo ao veterinário, daí ele saberá o que fazer para tratar aquele verme em questão. Você gostou desse vídeo? Eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que você tenha entendido todas as dicas que eu passei para você aqui e que coloque em prática caso você perceba que o seu cachorro está com algum sintoma de verminose. Lembrando que deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal da Pet Afeto, porque toda semana eu posto dicas e novidades para você, tutor ou tutora de pet. Eu te vejo na próxima semana. Até mais!